Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parece, né? Bom, as coisas estão bem organizadas. Posso cochilar e fazer nossa missão de cavar para as laterais agora do mapa, né? A gente chegou até uma profundidade bem baixa. E agora a gente tem que cavar as laterais. E aí, galerinha do mal. Bom dia. Opa, tudo bem com você também? Opa. Tem mais alguém aí? Acabou. Acabou a festa. Então lá vamos nós para a escavação do destino. Lá vou eu. Não vai acontecer acidente. 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 Não, não aconteceu acidente. Boa. Tudo bem. Tudo good. Agora tem que escolher uma altura. Não adianta eu começar de muito, muito, muito baixo. Mas é bom eu estar meio que colado, né? Na altura mais baixa. Então aqui está explodindo o quê? Barulho de explosão, velho. Ah, de novo a caveira caótica? Será? Não sei. Sei lá. O que explodiu, velho. Acho que cavar mais ou menos na altura da lava aqui parece uma ideia bacana. Eu ainda escuto explosivos. Isso não me agrada. Ah, eu ia testar a picareta. É verdade, né? Nos blocos que eu não tinha quebrado. Mas cadê aqueles blocos que eu não conseguia quebrar? Estou subindo aqui. Olhando. Aqui. Esses blocos. Eu não conseguia quebrar isso daqui. E agora? Continuo não conseguindo. Mas agora eu fiquei curioso. Será que está escondendo alguma coisa por aqui? Eita. Está. Um buraco com um monstro. Ai. Sai. Meu Deus. Minha vida. Eu ia morrer. Não vou mais. Eu acho que não ia de qualquer jeito. Então. Que buraco inútil, né? Serviu só para perder vida. Essa pedra não tem nada. Essa placa. Não tem nada nessa placa de pedra. Ignora. Espera aí. Essa pedra é diferente. Mas acho que não quer dizer nada também. Ela só é bem mais dura. Opa. Atrás da árvore tem um segredo. Que segredo será? Ah. Eu vou ter que pegar. Ah. Eu não quero saber o que. Ah. Consegui. Esse aqui não ia dar certo. Peguei aqui. É um minério. Vou começar a escavar a partir daqui. Então. Não, não. Olha o rapaz. Esquilo chegou. Estava atrasado, mas chegou. Bom. A galera já me deu spoiler do que acontece nesse jogo quando a gente cava demais por um lado. A gente chega no mesmo lado. O mundo aqui da looping. Que nem no Starbound. O que é bem interessante. Então o nosso objetivo é fazer um looping completo. E logicamente aproveitar as coisas que vão aparecendo. No meio do caminho. Meu Deus. Olha o tamanho do bicho. Bichão. Bichão. Toma martelão. Marretão nervoso. Olha a lança melhor. Essa lança é tão legal, né? Mas eu não vou ficar usando ela inapropriadamente, não. Aqui tá um bom lugar pra usar a espada. Usa a espada, Lucan. Não fica gastando as boas armas de forma à toa. Duas slimes. Nenhuma slime. O menino caveira. E aí? Posso profanar os seus ossos? Profanei. E não deu em nada. Aqui tem uma esmerralda. Esmerralda? Você não achou de esmerralda? Ah, eu deixei um baú pra trás. É verdade. O pessoal vai me matar. Se eu não pegar aquele baú. Mas eu não... E se eu falar que eu já não lembro mais? Enfim. Depois eu procuro. Não é um baú. É uma caixa. Eu deixei uma caixa no plano de fundo no lugar aí. Depois a gente busca ela. Olha a prateleira. Tentou poucas. Pega essa. Preciso de mais prateleiras na minha coleção. Eu vou tentar fazer... Buraco reto. Alguns desvios podem aparecer. Eu vou... Tá uma lesbinha! É um pet, né? E olha lá, ó. A slime explosiva. Deixa eu pegar esse pet aqui legal. Pet lesbinha. Vamos dar umas flechadas aqui, meu. Sou bravo mesmo. Tem um cara de armadura dourada, mano. Você é um cavaleiro de ouro? Toma! Explodiu aí. Mas, mano... Você tem resistência, hein? Eu vou quebrar isso aqui. Eu vou me arrepender. Ele vai pular aqui, né? Não, não quebra não. Lança... Lança brava... A lança é muito boa. Preciso de mais lanças, viu? Sobe aqui, seu covarde! Sobe aqui! É ele que é covarde, né? Aí, faleceu. Você deixou um ossinho pra nós. Acho que eu sou cachorro, meu. Mais uma caveira ingrata do destino do além. Destruída. E essa prisão? O que acontece se eu quebrar ela? Nada! Eu acho que tem bicho aqui, né? É? Você acha que tinha bicho? Só um pouquinho. Aqui eu resolvo na marreta, rapá. Vem cá! Difícil os combates nesse jogo. Eu apanho muito. Tomara que eu consiga boas armas no futuro pra que eu possa... ter melhores desempenhos. Olha as slimes gigantes aí, meu povo! Ainda bem que elas não passam, né? Eu posso agredi-las com segurança. Ai! Vocês não passam, eu falei. Eu tenho que acender logo esse buraco escuro aí, senão não vai parar de spawnar monstro, né? Esse jogo spawna, mas sem fazer cerimônia. Olha só, mais um pet. Slime cabeça de abóbora. Tem muito, muito pet nesse jogo. Por que ele tá mostrando os controles ali embaixo, né? Meio triste isso. Não tô jogando no controle, ô jogo. Tô jogando no mouse, teclado, sabe? Como que eu tiro essas informações ali de baixo? Não encontrei nada em interface. Controls? É, não tô encontrando nenhuma opção. Se alguém souber de alguma coisa que eu posso fazer pra tirar esse negócio aqui embaixo, me avisem. Mas não vem dar uma de Sherlock Holmes e falar não, é só você desconectar o controle, Luca. Brincadeira, né? Tem algo brilhando aqui embaixo? Eu ignorei. É um minério? Era um ferro. Vão me faltar tochas e eu tô sem varetas. Que bonito. Ah, tem o gravetuzinho. Ótimo. Olha a caixa aí, meu povo. Você viu quando eu encontro a uma caixa, eu já quebro o bloco de trás. Independente do que seja, só pra garantir de que eu não vou deixar alguma coisa passar. Craft note. Aprenda a fazer. Check lock. Isso parece uma pista. Para criar o baú de ferro. Ou não. Às vezes é só uma... Um enfeite, uma decoração mesmo, como tá escrito, né? Nunca saberemos. Lógico, saberemos. Um dia, sim. Olha os minerais. Olha os minerais bonitos e cheirosos. Lembrando que o grande objetivo do jogo, galera, é ficar migrando de dimensão em dimensão. Então a gente vai ter que procurar mais altares pra poder criar um portal. Pelo que eu entendi a galera falando, o ideal é que a gente consiga o portal pro deserto, que é mais fácil, né? E o único fragmento que eu consegui até agora não é para o deserto. Meu Deus! Eu estou... Eu estou cercado? A aranha é mais fácil de matar. Mata a aranha. Nice! Pega a marreta. Toma! Some daqui! Some daqui! Some daqui! Some daqui, meu! Sobe! Some daqui! Some daqui! Momento trair o movimento punk. Falando em trair o movimento punk, deixa eu fazer minhas tochas. O que tem a ver, né? Se fosse o coquetel molotov, acho que faria mais sentido. Mais uma caixa. Mais uma anotação. Dessa vez aprendi a fazer o... Crossbow! Uau! Isso parece bem legal. Eu gostar de crossbows. Esse eu vou fazer depois, com certeza. Estou chegando perto de uma lava. Ela vai estar exatamente no meu caminho. E aí? Desafio a lava. Isso não vai dar certo. Ou eu ignoro a lava. E aí? O que fazer? Atravesso. Atravesso. Desafio a lava. Ou passo partido e faz de conta que nada está acontecendo. Só faz uma escadinha para baixo. Eu acho que eu posso tampar a lava. Se for que nem no Minecraft. É só jogar a terra por cima da lava e está tudo certo. O bom desse tipo de escavação é que minérios vão aparecendo. É uma mistura de exploração com farm. Terra, tampa a lava. Boa! Funciona! Eu já consegui passar. Mas eu vi que aqui em cima tem minério. Eu vou buscar esse minério aí. E agora... Problema com a lava. Terra, terra. Cava. Eba! Já pensou se a lava estava lá por trás ainda. Ah, eu posso colocar a terra bem de longe, né? Eu esqueci disso. Ah, de boa, né? De boa, de boa, de boa. Ah... Slime. Você chegou aqui mesmo? Poxa vida. Não queria, não, que você chegasse aqui. Eita pelga! Mano, muita criatura aqui. Mano, olha onde eu consegui colocar a tocha. Meu Deus do céu! Eu ia falar... Eu estava surpreso de onde eu consegui até onde eu consegui colocar a tocha. Mas apareceu algo ainda mais surpreendente. Como assim, Mario? O que você está fazendo aqui, maluco? Tu vai tomar strike aí em jogo. Meu Deus, um Mario é um pet. Quem é Alan quando se tem o Mario? It's me, Mario! Ok. Mario 8 bits aí. Muito bom. Encanador vermelho, pô. Não é o Mario. Vamos falar certo, né, meu? Não é o Mario, poxa. É só uma coincidência. Eu vou tacar a tocha em tudo que é canto aqui, meu. Porque a escuridão spawna muito monstro. Ai, aqui embaixo tem uma baguncinha. Aqui embaixo tem uma zoeirinha. Olha só, que lindeza. Alguma dinamite no inventário? Infelizmente não. Que pena, hein? Não, tem uma slime bomb, ó. Slime bomb. Toma aí que esse negócio não pingue e rode na minha cabeça, né? Embora eu acho que vocês gostariam muito de ver esse tipo de coisa acontecendo. Ai, ai. Slime bomb. Vai explodir, Itapelga! Nossa. É brava, hein? Nossa, matou os caras. Itapelga! Mano, muito forte. Só sobrou slime. Caçamba! Gostei dessa slime aí, hein? Bombinha tem que usar com responsabilidade astral. Até tirá-la do inventário. Ela vai ser usada apenas em momentos específicos. Peraí, peraí. Eu já ia pegar um desvio. Peraí. Meu buraco é esse caminho aqui. Enchou o mago de gelo ali. Eu não vou nem encher o saco dele. Deixo ele quietinho lá. Nem vou mexer com ele. Mais um monte de lava adiante. Mas eu não temo mais a lava. Pois eu posso apagar a lava com muita facilidade. Esse buraco negro aqui vai spawnar bicho se eu não apagar. Peraí. Eu apaguei o buraco? Não. Eu acendi o buraco. Isso aqui é alguma pedra diferente. Parece um diamante. Não, é verde na verdade. É um diamante. Beleza. Estou tudo tampadinho. Posso passar. De boa. Um buraco aí. Minérios. E mistérios. E mistérios. Ixi. Slime bomba. Um olho. Um olho. Olho de bagulho. E um carneiro. É mais pets. Muitos pets. Eu espero que seja possível aumentar o tamanho do inventário nesse jogo. Porque, mano, tem muita coisa pra pegar. Mesmo uma exploração da humildade. O bagulho é caótico. Agora, esse slime aí, bicho. Tem que matar a distância, hein. Tem que matar ela a distância. Se eu explodir ela, já morre um monte de galera junto, né? Exatamente. Valeu a pena. E aí, olho? Mais um pet. E um baú. Pensei que não ia rolar baú aqui. Quebrando baú com martelinho. Ai, o inventário lotou, né? Vamos voltar para casa. Aqui mesmo não tem nada de especial. Dá pra se pendurar nas vinhas. Incrível! Eu não sabia disso. Vamos voltar para casa. A caminhada é longa. Mas é retilínea. Se não é retilínea, eu dou um jeito. E aqui estamos de volta. Agora subir tudo. Esse morcego, meu Deus. Vai me dar uma beliscada. Estou sentindo. Nada ficou para trás. Já vou tirar aquele cochilo bravo. Ei, vai dormir. Dorme! Why? Tem botão direito, Luca. Não é o E. Não está jogando Starbound, não. A chave virou na cabeça aqui. Desculpa. Vamos guardar as coisas guardáveis. Beleza. Olha só. Encontrei um pet que dá status. Mas isso aqui não dá muito status, não. Então, eu vou lotar isso aqui de prateleira. Não estou nem aí. Se tem, é para gastar. As prateleiras são boas para guardar itens que não são estacáveis, né? Eu acho que os pets não são estacáveis. Estacáveis. Mas essas pessoas só querem saber de uma coisa hoje em dia. Tilápia. Mentira. É... Crouseball. Quero saber como é que é esse Crouseball aí. Vou pegar aqui ferro, ferrado. Tem as barrinhas de ferro. Aqui. Ah, minha mesa de crafting está cheia. Lá vamos para o livro. Ah, o Crouseball já está selecionado aqui para facilitar a minha vida. Madeira, madeira, pauzinho, madeira, madeira, linha, linha, madeira e widget. Vamos começar fazendo, então, o widget, que eu não lembro como que faz. Ferro e cobre. Vou fazer bastante widget, porque parece que é algo que vai ser bastante recorrente aqui e utilizado. Bastante, eu quero dizer, todo o meu cobre. 14 widget. Vamos ver se eu lembro do crafting. Madeira, 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 madeira. Ferro. Ah, na linha, linha. Eu não estou com a linha no inventário. Spider Silk. Palitinho. E... Widget. Está aí. Temos o Crouseball. 12 de dano. Muito mais forte do que o arco e flecha. Ele está batendo o Crouseball como se fosse uma marreta. Eu estou sem munição, é isso? Eu tenho munição. Não estou entendendo esse Crouseball. Poderia atacar com o Crouseball, por favor? Não estou entendendo. Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Eu vou tirar e colocar as flechas para ver se ele... Mano, o que eu estou fazendo de errado com esse Crouseball? Ele não mata nenhum frango. Será que ele precisa de flechas específicas? Tipo, tardos? Pode ser isso. Mas que coisa triste se for. Deixa eu investigar no livro. Crouseball Bolt aqui, ó. Está explicado. Precisa de prego e de barra. Aí rende bastante, hein? Diferente das flechas, eu acho que é melhor o Crouseball. Mas ele exige uma munição diferenciada. Então aqui, ó. Faz o prego. Eu já tinha bastante prego guardado, né? Mas prego eu sempre uso. Prego aqui, barrinha aqui. Nice. Vou exagerar. 240, que é tipo 24 vezes 100. Belo número, viu? Belo número. Ok. Vamos ver o poder do Crouseball. Segura frango. Ah. O Crouseball vai direto, hein? Ele não é... Parece que ele não é... Interferido pela gravidade. Deixa eu ver. É, na verdade sim. Mas com menos influência do que a flecha normal. Beleza. E aí, seus bichos? Da hora que essa copa de árvore não vai embora, porque tá conectada a essa árvore aqui. Eu vou melhorar todas as outras. Se eu quiser resolver esse problema, eu vou ter que quebrar cada copa separadamente, fazer uma separação. Caso quebrando essas duas aqui, eu já resolveria. Vou ter que derrubar todas as árvores. E bem, eu vou derrubar todas as árvores uma hora. Tenho certeza. Pela alegria da natureza. O cadeado de ferro é um item que me deixou curioso. Mas eu não vou criar ele agora não, porque eu tenho quase certeza que ele vai ser usado num crafting de baú de ferro. Mas provavelmente vai ser difícil a gente chegar até lá. Através do chute. Tem crafts que eu descubro no chute, mas esse eu não tô afim não. Eu já tentei uma vez. Talvez eu espere mais um pouco. Eu tô conseguindo me virar utilizando aqui as prateleiras como baús. Eu tô com uma quantidade boa de ferro. Talvez fazer armadura de ferro também já seja uma opção viável. Você tem que ver se compensa. Isso aqui não... Ferro? Silver? Caramba! Eu tô pegando prata que eu não tô nem vendo. Tô confundindo a prata com o ferro. Mas eu sou muito esperto mesmo, hein? Derrete o ferro de verdade agora. O que eu posso fazer com a prata? Matar vampiros, olhos. Eu tô vendo aqui que tem vários craftings de crossbow. Eu peguei um crafting só e liberou vários? Foi isso? É porque... Ah, é porque cada tipo de madeira vai gerar um crossbow de cor diferente. Eita detalhismo, hein? Esse tipo de detalhismo, mas nem o Terraria usou em colocar. Esse jogo gosta dessas coisas, né? Então dependendo do tipo de madeira que a gente usar, vai sair um negócio diferente. Se bem que no Terraria tem isso sim. É verdade. Não com tudo. Mas tem. Armadura de madeira da selva, né? Armadura de cacto e daí por diante. Então, hora de fazer comparações. E qual tipo de armadura vai compensar pra gente aqui na nossa situação atual? Eu não posso abrir as duas janelas, então eu tenho que decorar a porcentagem que tá valendo aqui cada um dos meus equipamentos. Esse daqui é o melhor até um pouco do ataque, mas é 8% aí de base. E, nossa, o peitoral é horrível. Vamos trocar isso. A calça até que tá boa, 7%. Cabeça 8%. As botas são horríveis também. Armadura de ferro é equivalente às partes que eu já tenho. A de ouro é também ali mais ou menos na equivalência é mais ou menos um pouco o ataque. Prata é um recurso que eu consegui agora. Com a prata é quase a mesma história. Só muda ali o último tipo de dano e defesa. Talvez seja que talvez seja a defesa mágica. Olha só. E spear é uma arma que eu posso fazer a qualquer momento. Só que essa daqui é mais curta do que essa. Legal que tem até essa diferença. mas causa o mesmo tanto de dano. É, eu acho que eu não vou me empolgar muito com esse silver. Talvez eu faço a armadura de ferro. Vou deixar o silver guardado por enquanto. Peitoral e botas. De a zapão com uma barra. Barra em cima, né? Lingote em cima, barra embaixo. Começar a chamar lingotes de lingotes. Se eu chamar eles de barra vai confundir tudo. Porque tem a barra. Pô, isso aqui é um craft. Nem sei o que que é, mas faz aí pra gente descobrir. Não faz. Tá, esse tanto de barra acho que é o suficiente. De a zapão com barra em cima. Peitoral criado com sucesso. Lingote em cima, barra embaixo. Botas criadas com sucesso. Vou até tirar esse negócio feio daqui. Yei! Que? Agora sim, equipado. Cadê o outro peitoral? Aqui. Tudo lindo! A Agnes agora é a guerreira de aço. De ferro, vai. Vamos ser sinceros. Vai que aparece aço no jogo mais pra frente, né? Eu tô me adiantando no assunto. Não faça isso, Lucan. Uma coisa que eu quero ver será que o tipo de madeira influencia o ataque da arma? 5 21 Não 9 9 Não, é possível. 24 15 Esse vermelho não deve ser o ataque, deve ser outra coisa então, né? Porque Caramba, a variação é muito grande. Eu pensei que não ia ter variação, mas tem, é padedel. O Atuakoto é 12 Mas tem um aqui que é 24 Tem um até que é mais, né? É, não tem pra onde fugir, não. 24 é o que é o que tem mais. Grey Wood Eu tenho madeira cinza? Precisamos testar isso. É, não vou ter, não. Não sei se eu já usei madeira cinza pra alguma coisa. Eu lembro que a branca eu usei bastante. Mas a cinza talvez nem seja dessa dimensão. Aí faz sentido, né? Dreshed Wood Crossbow Essa Dreshed Wood também não tenho. Light Wood Essa é 15 Eu tenho essa Light Wood? Eu tenho a Bright Bright então deve ser no sentido de brilhante Light no sentido de leve. Você vê que a Bright Wood É, Bright eu tenho mas tenho 4 Eu preciso de 5 Ah, que bom. Não vai rolar o teste Tonight Deixa eu ver se eu encontro aqui na superfície rapidinho essa árvore Bright Eu nem me lembro qual que foi a árvore que me deu isso mas qualquer árvore diferente eu derrubo só pra ver Ó, tem essas daqui da frente talvez já sejam elas Se bem que essa daqui tá com cara de ser a outra ela é mais rara ainda Bark Não, não é nada do que eu tava procurando Desculpa a água vou ter que te apagar Aqui, ó Será que essa daqui é a Bright? É ela mesmo, hein Então já vai poder fazer um crossbow mais forte Teoricamente mais forte Aparentemente mais forte Olha a caixa ali, véi Eu gosto de caixas Mas já peguei a quantidade suficiente de madeira Tá escurecendo Eu tô com medo Não, peraí Eu peguei White Não peguei Bright Bright deve ser da Palmeira, então É, tô confuso Nenhum dos crossbows vai a Whitewood Vou procurar a tal da Bright Não vou desistir Ou talvez eu deveria porque o vídeo já está ficando muito longo Opa Caramba Eu peguei a caixa e tinha largado coisas E agora eu posso pegar o Pomegranate e transformar em Pomegranate Seeds Que que é isso? Outra caixa Duas caixas Assim eu vou virar um cacheiro viajante Quero saber de papel, véi O que? Veio o mesmo crafting? Você tá maluco no meu jogo? Eu não entendo isso não, hein Veio a mesma coisa? O jogo tem umas coisas meio estranhas às vezes que eu não entendo, hein Tomara que tenha sido outra coisa e ele só atualizou Não sei Ele só errou na hora de atualizar, né? Tomara que seja algo assim Que cactão bonito temos aqui Não temos mais Essa daqui é a branca? Acho que é Acho que é essa aqui que eu preciso, né? Deixa eu ver Yeeey Não sei nem o que que é isso Mas aqui temos um deserto Essa madeira que eu peguei agora é a Brightwood Aí, conseguiu o que eu queria Consegui Volte para casa agora Ah, meu inventário não tá bonito Vamos lá tentar Dessa vez agora eu acho que vai Você aqui no meio As duas linhas Nova madeirinha Vareta Crafting E pronto Tenho dois Crossballs São diferentes Um marca 12 Outro 18 Será que tem realmente diferença do dano? Veremos Ok Errei Eu não tô conseguindo sentir muita diferença Porco Levou uma Mais forte E agora Mais fraca Parece igual, né? Não tá dando diferença Toda essa correria para nada Javali Me explica Javali Tá valendo mais alguma coisa Ou você já valeu Mé Eu tô tendo a pressão que é mais fraca Eu não sei O passarinho não morre numa só Deixa eu ver se eu conto do passarinho para ver se ele morre numa só na Bright Aqui É, ele também não morre numa só usando a Bright Deveria morrer porque a diferença não é muito grande Não, isso tá dando certo Eu não posso ficar me empolgando andando muito nesse jogo Porque de repente eu tenho que voltar para casa Esse jogo não tem espelho Não tem teleporte Tá, mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo com os status do jogo e como o ataque não influencia muito Essa parece ser uma das melhores armas que eu posso levar comigo Munição rende bastante dela Na hora de fazer é mais tranquilo Só não posso esquecer de sempre pegar ferro quando tiver oportunidade E tá aí, né? Foi uma hora e 15 minutos de vídeo esse jogo Dá muito trabalho para fazer as coisas Muitas miudezas Espero que vocês tenham curtido, galera No próximo vídeo a gente continua escavando a lateral até fechar o looping completo Completo, né? Falando tudo errado Bom, o importante é que vocês entenderam Mas aos poucos a gente está se virando Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço e fui! Valeu, galera! Gasta munição mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!